Beleza, pessoal? Mais uma vez aí, trocando uma ideia com vocês, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a Vitrim Ferro Max, tá? Bom, esse produto aqui, eu utilizo ele principalmente nessa fase agora que se inicia, né? Uma fase aí de pós-temporada e início aí de outono ou período de inverno aí que venha, que é o período agora que as fêmeas, os machos galadores, é hora de descanso, né? Aqueles que já estão começando a entrar na muda, tá com muita fadiga, né? Muito esforço físico na época da reprodução, as fêmeas, os machos galadores, principalmente quem faz aí o uso de poligamia, ou seja, um macho para galar quatro fêmeas, às vezes, essa bateria aí de, digamos assim, nessa fase de reprodução, tanto da fêmea, que se você for ver na natureza, a fêmea tem os filhotes, assim que os filhotes saem, o macho fica mais incumbido aí de alimentar os filhotes. E aí em cativeiro a gente deixa a fêmea e o macho para produzir com outras fêmeas, ou seja, a gente sobrecarrega aí as atividades para a fêmea e isso implica aí na saúde dela. Por isso a gente deve manter aí sempre, né? Uma boa alimentação, isso aí é essencial, né? Você tem que dar, é o subsídio mínimo aí que você tem que dar para os teus pássaros obter aí resultados positivos lá na frente na próxima temporada. E um desses processos aí não vai sobrecarregar sua ave nem nada, eu faço uso disso, sou prova disso, experiência, por isso, é o avitrim ferro, que eu utilizo muito nessa época agora. Tem algumas fêmeas minhas já e machos que já estão em processo, entrando e muda, e agora é a hora de quê? De você repor aí com bom polivitamínico, tá? Que esse produto aqui poderia muito bem vir aí escrito assim, avitrim polivitamínico ferro, né? Ele vem avitrim ferro maxi e a gente acaba não enxergando, muitas pessoas não sabem o que está por trás disso aqui. Por isso é legal a gente fazer esse vídeo aí. Eu faço uma analogia com esse produto aqui, se você pegar um vitagold potenciado, Se você pegar um coxidex, claro que cada produto vai defender uma linha, né? Ou seja, aqui está falando ferro, ou seja, ele tem aí um grande percentual de ferro. Se você for pegar o clopidol, o vitagold, as vitaminas essenciais ali para criar uma barreira imunológica no sistema do pássaro aí, do organismo dele, que são as vitaminas A, a vitamina E, a vitamina B1, B6, B12, enfim. Tem no coxidex, tem no vitagold, tem no ferro maxi também, ou seja, aqui dentro tem um pouquinho de cada. Claro que cada produto vai se diferenciar por aquele apelo maior, ou seja, aqui é o ferro, né? Ele vem com 20 gramas por quilo, ou seja, vem com percentual de ferro. O coxidex, ele vai se diferenciar pelo clopidol, que é um coxodiostático, né? Aí o vitagold, pela quantidade de vitamina A que tem nele, é muito maior, essas vitaminas B12, B6, B1, é muito maior do que esse produto, então ele vem com esse apelo maior aí, do complexo aí, muito potenciado, já está falando, vitagold potenciado. Mas as vitaminas essenciais aí para criar essa barreira imunológica, tem aqui também. Então ele é um grande polivitamínico, além dele obter aí, né, 20 gramas por quilo aí, né, por litro de ferro na sua composição, que é para quê, né? Geralmente nessas fases aí que os galadores galam várias fêmeas, as fêmeas passam por esse período, às vezes, poxa, está com filhote com 20 dias de vida, ela já entra no novo ciclo, aí a gente já separa e tal, já quer aproveitar mais a temporada, vai enfraquecendo o organismo da fêmea. Então, nada melhor que você dar uma vitrine Ferromax, tá? Quem tiver em mão, produto barato, fácil, acessível, de muita eficiência aí no que se propôs, tá? A refazer aí o sistema imunológico do nosso espaço nesse período aí de pós, pode até dar também no período de reprodução, mas eu gosto de dar nesse período agora. E muito melhor do que isso, que tem as bulas, se você for fazer uma leitura da bula, você vai ver lá responsável técnico, veterinário, né, vem lá o registro do veterinário, ou seja, cara, isso aqui é uma maravilha, você pega um remédio aí para ser humano, vai estar escrito lá, farmacêutico responsável, ou seja, o farmacêutico responsável pelo laboratório que fez aquele remédio, ou seja, você vai ter que ir ao médico, para o médico receitar. Aqui já está com um técnico aqui, que é o veterinário, certificando o uso desse produto para qual se designa ele aqui, né? Se você for ler ele, ele pode ser dado em fase de crescimento, reprodução e muda, tá? Principalmente aí também para aqueles pássaros que passou pelo processo aí de coxidiose, porque quando a gente trata o organismo do pássaro com um antibiótico, a base de sulfadina, sulfa, tanto mata as bactérias, né, ou protozoários aí, né, do intestino, no caso falando da coxidiose, enfraquece muito a mucosa intestinal, e é onde que forma as lesões, a coxidiose, e dá muita hemorragia, perde-se muito sangue, então é onde que se precisa a ingestão de mais ferro, ácido fólico, vitamina B12, são essas três aí principais aí que causam a anemia, né? A ausência de pouco ácido fólico no organismo, vitamina B12 e ferro. Então você consegue também fazer administração, até na tabela da vitrine, se você for checar lá, tratamento com coxidiose, aí usa a vitrine sulfa e usa o ferro max, que é um polivitamínico para ajudar aí já, né, na absorção dessas vitaminas para criar essa barreira imunológica e reposição de um pássaro que possivelmente está comendo mal, né, se alimentando mal, ou está se alimentando e os protozoários alojados lá no intestino não deixa o organismo absorver bem esse alimento, e ali também tem muita perda sanguínea, onde que causa muita anemia no pássaro, anemia profunda, o pássaro fica jururu e morre. Então, pós-tratamento aí de antibióticos, pós-tratamento de coxidiose, né, usa-se, é muito bom usar aí uma vitrine ferro, que já é um polivitamínico e vem com esses três elementos que eu falo aí, que é o ferro, o ácido fólico e a vitamina B12, que são essenciais para a anemia em pássaro. Então, eu utilizo, tá, ah, Hugo, vai sobrecarregar o organismo do pássaro? Cara, usa o que está aqui na bula, o médico veterinário falando aqui, ó, está aqui o registro dele, aqui, ó, CRMV está aqui, então, cara, isso aqui já está, é uma consulta praticamente, o cara está te afirmando aqui, né, para que que é, né, o tratamento com ferro, para que que ele é recomendado e ele está certificando, ele é o profissional, ele é o doutor veterinário que está assinando por isso aqui, então, é uma consulta praticamente que já vem encorpada aqui no preço do produto já, então, é só você usar no mínimo 10 dias, ok? No mínimo 10 dias ininterrupto, trocando a água todo dia, 5 gotinhas em 50 ml, não vai assim, ah, vou usar 10 gotas, não, cara, usa o que está recomendado ali, tá? Muito bom também para quem fez uso de antibiótico, como eu falei, ele tem muitas vitaminas do complexo B, que ajuda a limpar o organismo, desintoxicar o organismo, né, o fígado, os rins, né, então você pode estar utilizando. Eu acho esse produto aqui maravilhoso, tá, custo-benefício dele demais, muita gente me pergunta, Hugo, botar prego na água, por que botar prego na água, cara? Um produto desse aqui, barato desse aqui, pô, se eu comprar para o teu passo, benefício garantido, entendeu? Um benefício já de longas datas, vários criadores utilizam isso aqui, não é uma coisa inventada, não é uma coisa empírica, ou seja, não existe comprovação científica, aqui tem comprovação científica, tem um veterinário que assina por esse documento aqui, então isso aqui é uma coisa séria, uma empresa séria, um documento que tem uma comprovação de um técnico veterinário aqui, que estudou para isso, o que mais você quer para chegar aí no seu objetivo e tirar todas as suas dúvidas, né? Eu só faço um link aqui, porque muita gente confia na gente, o que a gente fala, eu não faço propaganda para ninguém, não ganho isso aqui, isso aqui eu paguei, está aqui o valor, aqui ó, está aqui o valor, ó, vamos ver se dá para vocês verem aqui, cheguei com muita iluminação aqui, 15 reais eu paguei, tá? Vocês vão encontrar por 12, 13, não ganhei isso aqui de ninguém, não estou fazendo propaganda para ninguém, ganhando nada com isso, tá? Estou falando porque é bom, produto bom, tem muitos produtos que eu não uso dessa marca, mas esse produto específico eu uso, entendeu? Coisa boa tem que ser compartilhada, isso aqui é um produto bom, ok? Pessoal, um abraço para vocês aí, dê descanso agora para a sua ave, curta agora o momento dela de repouso também, é hora de você higienizar a gaiola, higienizar os puleiros, higienizar os ninhos, né? Os comedores, se você quiser higienizar aí, é a hora, entrou na muda? Ah, Hugo, mas a minha, meu pássaro ainda está criando, então cria, essa temporada pode ter aí, né? A gente já comentou em outros vídeos, vai se estender um pouco mais, né? Pode ser que vá até abril, tem fêmeas ali que eu estou vendo que pode ser que vá até abril, mas muitos machos ganadores já estão na muda, então vou ter que fazer um pareamento com algum amigo e tal, ou fazer ela esfriar ela aí, não deixar o ninho lá, senão elas vão criar novamente, ou vão botar ovo aí sem gala. Pessoal, um abraço, Deus abençoe vocês aí, até a próxima, estarei fazendo vários vídeos agora sobre algumas medicações aí, vitamínicos, que eu mais gosto de usar, e tirando a dúvida aí de muitos amigos antes de adquirir, muita gente tem dúvida e não tem tempo, então isso aqui é para quem está sem tempo aí, já estou dando esse bizu já, para você dar um pulo do gato, mas se você quiser também, pesquise, hoje a gente está muito fácil as coisas, pesquise no Google, você vai encontrar a bula, você vai ler, e se aquilo te passar segurança, use, não vai fazer mal, usando conforme a bula, não vai fazer mal, tá? Exemplo desse produto, 5 gotas em 50 ml, usando no mínimo por 10 dias, depois descansa, para! Ok, pessoal? Um abraço, quem não for inscrito, se inscreva no canal, vamos continuar aí, pessoal. Beleza, um abraço, fique com Deus!